Bom dia, muito não é bom dia, boa tarde. Hoje estamos diferentes, hoje temos duas edições. Não, não é uma segunda edição, gente. Esse é um vídeo especial aqui para o Giro do Loop, pois tivemos evento da Apple na manhã dessa terça-feira e eu vou trazer um resuminho bem rápido aqui para vocês de tudo o que rolou. Mas só para vocês terem uma ideia, foi descrito por Tim Cook como o maior dia para o iPad desde que ele foi anunciado. Ou seja, sim, rumores confirmados, era tudo sobre iPad. Para quem está meio sem paciência, já te falo o que teve, tá? Novo iPad Air, novidade no iPad Air, sim, iPad Pro com tela OLED e também novos acessórios, além da esperada queda no preço do iPad nada, iPad normal. Agora vamos destrinchar um pouquinho mais para quem tiver paciência. Começando pelo iPad Air, a grande novidade é a chegada de um tamanho maior. Sim, agora temos um iPad Air de 13 polegadas. E somado a ele, também teve aí um lançamento de um redesign, uma repaginada ali no modelo de 11 polegadas. Então temos dois iPads Air em 2024. Eles chegam aí com o chip M2 e visualmente uma das coisas que muda é que a câmera agora fica na lateral. Ou seja, quando você vai fazer uma videochamada com ele deitado, ela está na posição correta. Você não precisa ficar olhando ali para a lateral, que era o que acontecia com a câmera na parte superior. O armazenamento começa em 128 GB para os dois modelos e pode chegar até 1 TB. Estão quatro cores disponíveis, que eu vou copiar o nome delas para vocês aqui no Brasil. Cinza espacial, azul, que de acordo com o Will não é azul, é roxo. Ou é verde? Caraca, roxo? É que o roxo é a próxima. Oh, todo autônico mesmo. É desse que você falou que parece verde. É verde? É verde. Verdes. E eu? Recapitulando. Cinza espacial, azul, que de acordo com o Will é verde, roxo e estelar. Essas são as opções. A gente já tem o preço no site nacional da Apple. O de 11 polegadas está saindo a partir de R$ 7.000, R$ 6.999. E o de 13 polegadas, R$ 9.500. A partir de, hein? Lembrando que conforme você vai ajustando as configurações, pode chegar aí a um preço muito mais alto. Agora falando sobre a estrela do dia, a estrela da manhã, The Morning Star, o iPad Pro com tela OLED. Sim, ele está entre nós e trago três destaques. A nova tela, um novo teclado para ele também, o Magic Keyboard. E o novo chip, sim, foi concretizado a chegada do chip M4 aos iPads. Um dos destaques em relação ao design é que esse é o produto mais fino já lançado pela Apple. E de acordo com a própria empresa, ele é mais fino que o iPod Nano, lembra dele? Ou seja, ele tem aí 5.1 milímetros, extremamente fino. Temos duas opções de tamanho, 11 e 13 polegadas. Os dois com tela OLED, beleza? Sendo que o mais fino é o de 13 polegadas, tá, galera? E são duas opções de cores. Um prata e o Space Black. Passando para a parte de brilho, a gente tem aí 1.000 nits, chegando a um pico de 1.600 nits. E uma novidade aí legal que chama a atenção é a opção de você escolher entre um vidro tradicional, convencional, e o que a Apple chama de nanotexture, ou nanotextura, né? Que basicamente vai reduzir a refletividade da tela. Alô! Finalmente a Apple, Samsung trouxe isso aí nos Galaxy Book. Bateu muito nessa tecla, e é uma diferença muito grande no S24 Ultra, por exemplo. A Apple resolveu entrar aí nessa possibilidade de reduzir a refletividade da tela. Muito bom para quem trabalha com imagem. Mas um detalhe que a gente já viu fuçando aqui no site da Apple, é que isso só está disponível nos modelos mais caros, viu, galera? E claro que isso vai adicionar ainda mais dinheiro na hora de fechar a conta. Falando de conectividade, temos aí Thunderbolt USB 4. E passando para ele, o chip M4. A Apple finalmente falou a palavra inteligência artificial que ela tanto evitava. Sim, ela deu abertura e iniciou os trabalhos da era de inteligência artificial dos seus dispositivos móveis. E aí a gente tem o chip M4 com a litografia de 3 nanômetros, a segunda geração aí de chips da Apple com essa litografia. A CPU tem 4 núcleos de performance e 6 de eficiência. Mais uma vez, a Apple comparou com o M2, tá, gente? Não com o M3, ou seja, de acordo com ela, a CPU é 50% mais rápida que a do M2. Gostaríamos de saber em relação ao M3, mas não está tendo, tá, gente? Tem aí suporte ao ray tracing na GPU, que de acordo com a Apple é 4 vezes mais rápida do que no M2. E, claro, temos aí a presença da NPU, que consegue fazer até 38 tops, ou seja, 38 trilhões de operações por segundo. Uma curiosidade é uma outra comparação meio bizarra que a Apple trouxe, que esse iPad OLED é 10 vezes mais rápido que o iPad original, que foi lançado em 2010, né, galera? Não faz nem sentido essa comparação, mas fica aí a curiosidade para quem quiser saber. O armazenamento básico para os dois modelos começa aí em 256 GB e também já temos preço no Brasil. Mas antes disso, eu vou falar, sabe o quê? De câmera, que eu sei que vocês vão me zoar e assim que chegar eu vou fazer um vídeo só de teste de câmera para vocês. De acordo com a Apple, tem 12 megapixels na traseira e mantém aí o sensor, traz o sensor LiDAR para uma série de operações de quem usei mais para trabalho, por exemplo. E também a câmera frontal foi para a lateral, assim como aconteceu no Air. Voltando para preços no Brasil, estou com o site da Apple Brasil aberto, modelo de 11 polegadas, com essa tela que a Apple, inclusive, não falei para vocês, mas está chamando de Ultra Retina XDR, trazendo aqui para o português. A versão de 11 polegadas da tela OLED do iPad Pro sai a partir de R$ 12.299,00, enquanto a versão de 13 polegadas a partir de R$ 15.900,00. R$ 15.899,00. Só para você ter uma ideia, se você aumentar aí para 2 TB de armazenamento, que é possível chegar até essa quantidade de armazenamento, você já vai aí para a casa dos R$ 24.000,00, R$ 25.000,00 e enfim, quanto mais coisas você for colocando, se quiser adicionar o vidro com a nanotextura lá, bota mais dinheiro, ou seja, esse é o preço base, viu galera? Para fechar o nosso resumo ultra rápido aqui, dois novos acessórios chegam aí com o iPad Pro com tela OLED, o Magic Keyboard novo, que é de teclas de função, finalmente, a gente comemorando uma coisa bem básica, mas enfim, é isso, temos agora. E o preço no Brasil do novo Magic Keyboard, R$ 3.900,00. E temos também outro rumor confirmado, Apple Pencil Pro está entre nós, galera. Ela é um pouquinho maior e tem um feedback tátil que pareceu para a gente bem legal durante a apresentação, você consegue dar um clique nela para abrir ali, ou apertar para selecionar o menu, você consegue dar um clique para mudar o formato do pincel, meio que para você girar, como se você estivesse girando manualmente o lápis ou o pincel para usar um lado ou outro, sabe? Enfim, trazendo muito mais possibilidades para a galera que é criativa, que usa a Apple Pencil para esses trabalhos mais criativos. Ah, e tem suporte para buscar o dispositivo? Sim, se você perder ela em algum lugar, você vai conseguir usar o aplicativo para buscar a sua Apple Pencil Pro. E o preço no Brasil? R$ 1.500,00. É isso, fui o mais rápido possível, porque eu sei que aqui vocês são poucas ideias. Mas, gente, lembrando que vamos ter um outro vídeo focado um pouco mais, provavelmente nos iPads Pro, com tela OLED no canal principal do Loop Infinito. Então, aqui foi um grande resumão para vocês que não conseguiram assistir a live ou não estavam afim mesmo, né? Então, é isso que tivemos hoje no evento da Apple. Curtiram? Querem mais conteúdos assim, mais quentinhos assim, que eles saírem e a gente trazer para vocês, sem ter que esperar o giro do dia seguinte? Comenta aqui no episódio do podcast ou no nosso canal no YouTube, pois sim, estamos presentes em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Fechou? Vou beber água porque falei aqui, ó, engatei e fui. Beijo, gente. Amanhã tem giro, hein? Tudo certo, tudo sob controle. Hoje é só uma edição especial. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.